Nesse vídeo eu vou compartilhar com você três, três de alguns dos principais erros que empreendedores cometem, né? Pessoas que têm um negócio independente do tamanho. E é claro, eu poderia citar várias coisas aqui, mas eu vou citar apenas três que são, na minha visão, realmente as principais, tá? Primeiro, se você não me segue ainda antes de começar, se você não me segue ainda, me segue lá no Instagram, eu.fabriciberancio. Você vai ter escrito aqui em cima, vai ter um link aqui embaixo também para você clicar e me seguir lá, se você não me segue ainda. Lá a gente publica diariamente conteúdo, um conteúdo diferente do que é possível produzir aqui. Lá eu falo um pouco mais também, mostro um pouco mais sobre a minha rotina, então se você não me segue ainda, me segue lá. Então, primeiro, por que eu vou conversar aqui com empreendedor? A gente conversa bastante aqui sobre dinheiro, né? E eu acredito que a melhor forma de você gerar dinheiro é empreendendo. Mesmo você sendo empregado, você sendo funcionário, é possível você empreender dentro da empresa, mas nem todas as empresas dão essa oportunidade, né? De você, por exemplo, receber percentual em cima daquilo que você faz. Isso é uma forma de empreender, de ter um ganho variável, realmente um ganho que seja baseado naquilo que você faz. Mas, como eu estou dizendo, boa parte das empresas não proporcionam isso, então é possível que se você quiser ganhar mais, você precise empreender. Mas quais são, Fabrício, esses erros que muitas vezes você pode estar cometendo? O primeiro deles é um erro, e aí tudo que eu vou falar aqui pra você é coisa relacionada à vivência, né? Então, desde os meus 19 anos que eu trabalho, hoje a gente fala em empreender, né? Mas era o trabalhar por conta própria, né? Então, desde os 19 anos. Então, foi muitos e muitos e muitos erros, muito mais erros do que acertos, mas depois que acerta também, né? A coisa deslancha, então assim, eu posso te falar, essas coisas que eu vou comentar aqui com você não são coisas só que, ah, eu li, não. São erros que eu realmente cometi e depois que mudei, né? As coisas realmente mudaram consideravelmente pra mim. Então, o primeiro deles é 100% relacionado à mentalidade, tá? Que é o erro de pensar pequeno. É o que eu já fiz um vídeo falando sobre isso aqui, da maldição do suficiente. Quando você quer ter um negócio pra sobreviver, né? Ah, eu quero esse negócio aqui pra sobreviver, pra me dar aqui o suficiente pra eu comer, pra eu pagar o aluguel e tudo, e tá tudo bem. Eu, praticamente, não conheço ninguém que tenha essa visão e que realmente, e que consiga isso, né? Ah, ele tem, qual que é a visão, né? Que é a visão que eu já tive. Eu só quero ter uma tranquilidadezinha aqui. Eu quero ter um negócio pra que eu possa ter o mínimo aqui pra ter uma tranquilidade. Eu não conheço ninguém que tenha essa visão e que tenha essa tranquilidade. Porque não funciona assim. Quando você tem um negócio, é diferente de quando você é funcionário, né? De tá todo dia 5, ou dia 20, ou dia 1, ou dia 30, sei lá. Tá lá o seu dinheiro. Não é assim. Quando você empreende, não é assim. Então, quando você tem um negócio, você precisa, e aí eu não vou entrar muito a fundo nisso, porque senão seria uma coisa muito técnica, mas você precisa. A maior parte do dinheiro que você recebe não é seu. A maior parte do dinheiro, quando você empreende, a maior parte do dinheiro que você recebe não é seu. É o dinheiro da empresa, é um caixa da empresa. Pra se acontecer algum imprevisto, como por exemplo, aconteceu aí nesses últimos meses, no mundo inteiro, porque que muitas empresas faliram? É claro, ah, foi uma coisa muito inesperada e tal, mas quem tinha caixa, quem tinha como, quem estava preparado pra alguma coisa do tipo, conseguiu se manter. Então, essa falta de visão, e na maioria das vezes, isso é um pensar pequeno. Quando você pensa que, ah, eu preciso fazer só tanto aqui no meu negócio, porque eu só preciso de tanto pra sobreviver. Não, não, não. Se você precisa, por exemplo, só de 3 mil pra sobreviver, o seu negócio tem que gerar pelo menos 10 de lucro. Pra uma parte ficar pro negócio, e aí sim, uma parte ficar pra você. Só que quando você pensa pequeno, você não pensa assim. E eu falo por experiência própria, eu não pensava assim. Eu só pensava, ah, eu preciso de 3 mil por mês, então, se fechar as contas aqui, der 3 mil, poder tirar os 3 mil, tá maravilhoso. Isso é um pensamento extremamente limitante, com certeza vai te levar a ter ações limitantes, e o seu negócio não vai dar certo. Se você tiver um pensamento assim, você tem que querer prosperar mesmo, ter muito além do suficiente. Muito além do suficiente. Somente assim você vai conseguir ter caixa, enfim. Vou deixar só nesse nível aqui, não vou me aprofundar muito nisso. Mas, essa é a primeira coisa. Tenha o pensamento de prosperar com o seu negócio, não só de ter algo pra sobreviver. Beleza? Então, o primeiro erro seria isso. Querer apenas sobreviver. O segundo, o segundo e o terceiro pode parecer similar, mas não é. São coisas diferentes. O segundo é você não saber vender. Isso é o básico, né? Todo mundo que tem um negócio, vende. Só que, por exemplo, se você tem um negócio, você já fez um curso de vendas? Você já aprendeu realmente a vender? Porque, às vezes, a gente acha que ter um negócio é simplesmente... Vamos colocar um exemplo, né? Ah, eu sei fazer comida muito bem. Eu faço uma comida muito gostosa. Logo então, ah, eu vou abrir um restaurante. Vai dar certo. Eu cozinho bem, vai ter um restaurante. Ah, não. Eu sei vender. Eu sei, por exemplo. Ah, eu sei de um lugar que vende roupa barato. Eu vou lá, compro a roupa barata e vou vender. E aí, vai dar certo. Não é bem assim. Não é bem assim. O fato de você saber cozinhar muito bem, ou de você saber onde vende roupa barata, ou onde vende eletrônico barato, isso não quer dizer necessariamente que você vai conseguir vender. Porque você precisa aprender a vender aquilo. Aprender a vender a comida. Aprender a vender a roupa. E o que é isso? Você vai perceber no terceiro que eu mencionar aqui como é similar. Mas assim, o que é o vender? Vamos imaginar um local físico, que é mais fácil da gente imaginar isso. Uma loja, por exemplo. Quando a pessoa entra ali na loja, o que boa parte das pessoas fazem? É como se fosse assim. Vamos supor que eu queira vender esse relógio. A pessoa entra. Ah, quanto é esse relógio? Ah, é, por exemplo, mil reais. Ah, beleza. E aí? Mas, não. É isso. Você pode dividir em tantas vezes. Não sei o que. É isso. É um negócio muito frio. É uma coisa sem, sabe? Porque a pessoa não consegue realmente levar a pessoa a comprar. Existe técnica para isso. Você precisa vender para a mente da pessoa. Não necessariamente para o... Não usar argumentos técnicos e ali muito conscientes. Mas sim entender o que a pessoa quer. Enfim, tudo mais. Mas, basicamente, saber vender. Saber vender. Eu já falei que é N vezes, né? Que eu já fiz no ano passado um investimento de 40 mil reais para fazer parte de um grupo. Para, basicamente, o quê? Aprender mais. Não é só aprender. Porque eu já era, beleza, já era bacana. Mas eu quero aprender mais. Eu quero ver com quem faz milhões no mês como que vende. Isso é indispensável. Então, aprender a vender. Então, qual que é o segundo erro? Não saber vender. Achar que é só... Ah, eu sei comprar. Eu sei onde vende barato. Eu sei fazer isso aqui muito bem. Mas se você não souber vender, não adianta. E a terceira coisa que tem relação com isso é não saber divulgar. É diferente. Não saber divulgar é diferente. O que é o não saber divulgar? Vamos pegar o exemplo aqui de um lugar físico, né? Uma loja de roupa, por exemplo. O divulgar seria você atrair. Você ter pessoas entrando na sua loja, né? Só que, para muita gente, esse é um meio... Até hoje, muita gente ainda acha que é necessário você estar na rua principal da cidade para conseguir divulgar. Essa é, sim, uma forma de divulgação. Então, se você mora em um local que é muito movimentado, né? É uma cidade que é muito movimentada. Você tem um ponto ali maravilhoso. Nossa, é uma excelente forma de divulgação. Mas, às vezes, para ter esse ponto, você vai ter que pagar 10, 15, 20 mil, sei lá quantos mil reais por mês que faz com que o negócio seja inviabilizado. Então, você precisa saber como atrair pessoas. A primeira coisa... Pegando esse segundo e terceiro. A primeira coisa é aprender a vender. De nada adianta você atrair pessoas se você não sabe como convencer, entre aspas, essa pessoa a comprar. Mas, de nada adianta também se você sabe muito bem como vender, mas você não tem ninguém entrando ali no seu estabelecimento ou visitando se você tem algo online, enfim. Primeiro, aprender a vender. Segundo, aprender a divulgar como eu atraio pessoas. E, hoje em dia, com a internet, com o YouTube, com o Instagram, com o WhatsApp, com N formas, não é mais necessário você ter um local físico. Muitas vezes não é necessário você ter um local físico. Muitas vezes é necessário você ter um local somente... Não precisa ser mais na avenida principal. Não precisa disso. Não precisa disso. Mas você precisa aprender a divulgar. Então, três erros. Pensar pequeno. Segundo, não saber vender. Terceiro, não saber divulgar. Eu falei no último vídeo que, na semana que vem, eu vou abrir uma mentoria chamada 30 em 1. 30 em 1. É a primeira vez que eu faço isso. E, basicamente, o que vai ser? Vai ser uma mentoria mesmo. Vai ser um grupo pequeno de pessoas. Eu estou vendo se entre 20 e no máximo... Eu não sei se vai ser no máximo 20 ou no máximo 30 pessoas. Mas vai ser algo muito pequeno porque vai ser realmente... A gente vai se encontrar via Zoom. Vai ser uma coisa muito próxima mesmo para analisar o negócio de cada um. Qual que é a ideia? A gente aplica aqui uma estratégia que é como se fosse... A gente faz uma Black Friday todo mês. Então, a Black Friday, para muitos negócios, salva o negócio. Muitas vezes. Muita gente vive esperando o Black Friday. Que é uma rajada de vendas. Como você faz uma rajada de vendas em apenas um dia. Então, a gente faz isso constantemente. Vamos colocar um print aqui de um mês. Por exemplo, acho que um mês de abril desse ano. Foi um mês que a gente fez. Na verdade, a gente faz todo mês. Mas vamos colocar um print aqui desse mês de abril. Só para você ter uma ideia. Então, você vê aí vários, todo dia, venda, 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 venda. Mas a gente faz um dia com um número muito expressivo. Então, nessa mentoria, eu vou ensinar a fazer... O ponto principal vai ser isso. Você vai aprender a vender, a divulgar e tudo mais. Mas o ponto principal é fazer-se 31. O equivalente a 30 dias de venda em apenas um dia. Fica ligado aí que eu vou dar mais informações sobre isso em breve. Mas fez sentido aqui essa conversa? E me fala aqui. Se você é empreendedor, se você tem um negócio, que tipo de dificuldade você está enfrentando hoje em dia? Eu pretendo criar mais conteúdo relacionado especificamente a isso, a vendas e tal. Porque, como eu disse, como a gente conversa bastante aqui sobre dinheiro, eu acredito que a melhor forma de você ganhar dinheiro é vendendo. Então, eu procuro produzir, vou procurar produzir mais conteúdo para você sobre isso, mas eu preciso saber que tipo de dificuldade você enfrenta, que tipo de negócio que você tem. Então, coloca aqui nos comentários para eu saber, para produzir mais conteúdo sobre isso para você também. Beleza? Fez sentido aqui a nossa conversa? Se sim, dá um like aqui no vídeo e deixa um comentário abaixo também. É isso. Forte abraço. Até o próximo vídeo.